É rapaziada, agora começando mais um videão aí, com o polão. Vou baixar os vidros aqui. Vamos entrar aqui no carro. Hoje tá calor pra caramba. Bora, começando mais um videão. Espero que vocês curtam. Vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilho o máximo. Que a gente tá rumo a 18 mil inscritos. Logo, logo a gente vai tá batendo esse número aí tão sonhado. Eu conto com vocês. Bora pro trampo. Hoje é domingão, cara. A gente veio gravando, a gente vai voltar gravando, né? A gente não para. É trampo lá, trampo aqui. Pra vocês verem a minha correria, mano. Como que é difícil. Pra muitos acham que eu sou boy, que eu sou não sei o que, mano. A gente trampo em mercado, filho. Aquela correria é monstra. O quanto muito tão de se divertir, né? Eu tô na guerra, mano. Trampando, tá ligado? Mas é assim mesmo. Bora pro trampo. E hoje a gente vai tá falando pra vocês se vale realmente a pena aí a colocar um volante TSI no seu carro, mano. Será que vale a pena colocar um volante TSI? Tô explicando aqui pra vocês o que que muda. O que que diferencia. Bora sair no carro vlog. É, rapaziada. Bora começando mais um vídeo na área. Daquele jeito. Hoje eu vou tá mostrando pra vocês, falando pra vocês sobre esse volante TSI, cara. Será que vale a pena colocar um volante TSI no seu carro? Será que vale a pena alterar? Pra quem compra o Polo 2007, 2008, sabe que não vem com o volante TSI, mano. O volante TSI ali foi começado a colocar nos carros ali, acho que a partir do modelo 2017, ou acho que pra cima, né? Já vem nos polos mais novos. Nos carros mais novos da Vox, né? E é um volantinho muito top aí, que vai deixar no estilo o seu carro. Será que vale a pena você alterar o volante original pro TSI? Sim, rapaziada. Vale muito a pena você alterar o volante normal original do carro. Que é feião, ele é um pouquinho maior. Ele é um estilo totalmente antigão. Dá uma cara de totalmente carro antigo. Não dá uma cara nova no carro, né? Não deixa aquele charme. Então, você colocando o volante TSI, você vai ver que dentro do carro, ele fica no charme, mano. Ele fica bonito pra caramba, sabe? Ele fica parecendo uns carros mais novos. Dá um estilo mais agradável dentro do carro. E, cara, vale muito a pena você estar alterando. Desde conforto também, a pegada também do volante. O designer também que ele te passa aqui. A visão também. Aqui o meu volante TSI, aquele é Black Piano. Então, o Black Piano, ele é o preto brilhante, né? Muito top, ó. Se liga nessa... Nesse designer aqui, ó. Aqui, ó. É cromadinho. Muito top. Símbolo da Vox no meio. Cara, a pegada dele é totalmente confortável. Falar pra vocês. O volante que eu usava aqui no meu carro quando ele era original, não era tão confortável quanto esse volante é, cara. O meu aqui eu comprei na internet já faz muito tempo aí. Já faz, acho que uns dois anos aqui que eu comprei ele no Mercado Livre. O acabamento desse daqui, ele é muito top, cara. Aqui em cima ele é bastante confortável, sabe? Você aperta assim, ó. Você consegue sentir a espuma do volante, cara. Muito top a pegada. Esse volantinho aqui tá há dois anos, acho que, no carro. Ele tá um pouquinho queimadinho no sol, cara. Porque sol é complicado também aqui em cima. Mas eu vou tá encapando ele aí, fazendo a costura vermelha. Eu acho que vai ficar um estilo bem top no carro, hein? Com a costura vermelha. A gente vai destacar bastante. A visão que esse volante te passa. É, muitos vão falar, mas tem um airbag no volante. Cara, esse meu aqui não tem, né? O original também que tava no carro não tinha também. Eu já não curto muito isso aí também, porque, sei lá, cara. Não é, não gosto. E tem a opção também, que é esse volante aqui, multi-oficional, né? Que tem a opção dos botões, sabe? Mas é bem mais caro. É questão de milão, mil e pouco. Só o volante. Então eu acho bastante caro. Mas vale a pena. Será que compensa realmente em colocar um volantinho desse aqui no seu carro? Rapaziada, compensa muito, mano. Vale muito a pena, sim. Você é louco. Não tem nem o que falar. Vale muito a pena. Se eu compraria de novo um outro multi-oficional, se eu fosse colocar, sim, compraria um multi-oficional. Por quê? Por causa do som, cara. Pra quem gosta aí de ouvir um som, gosta de mudar a música, baixar a música, tudo aqui, ó. Pelo controlinho aqui do volante. Salva muito, mano. Salva muito. Gostaria muito de ter um volante em TSI multi-oficional. Só que tá muito caro, né, mano? Finalmente eu não tenho muitas condições pra tá colocando. Eu até tenho condições assim de ir lá comprar, mano. Mas aí eu vou ter que deixar minhas contas em parada pra comprar o volante. Isso é louco. Quando eu compro o volante, eu pago minhas contas, faço minhas corres. E sabe, mano? Eu trampo em mercado, trampo longe pra caramba. E... Eu gasto pra caramba com combustível também, né, mano? Combustível aí tá na base de R$3,99 agora. Mas... Tava aí na base de R$5,99. Que pouco, cê é louco, mano. Pô, ia no salário inteiro em combustível. E eu gasto bastante com combustível, cara. Não é nada fácil. Assim como muitos pensam. Mas... Eu não me arrependo de ter colocado o volante intenso no meu carro. O volante aí bravo, mano. É um volante que eu sempre sonhei em ter num carro. Eu consegui aqui ter um no Polo, mano. Mas... Muitos curtem o volante original. Eu tô com o volante original lá em casa. Lá tá novinho. Eu tava até pensando em rifar ele. Porque pra quem curte o volante original da Volks, né, mano? Acho que é uma boa opção, mas... Eu não curto muito não, mano. Eu curto esse daqui, ó. Até esse... Aqui é quadradinho embaixo. Ele tem um destaque bem de esportivo, sabe? Aqui nessa opção aqui de... Do meio aqui, ó. Tem a opção de você colocar a bandeirinha aqui da Alemanha também. Muito louco, mano. Muito louco. Tem a opção também de... Fazer aquela... Tem um negócio que vende na internet aqui que você coloca aqui pro GTI. Não, mano. Tem muita modificação esse volante aqui, cara. De verdade. Pode ser um volantinho simples pra quem não tem muita visão de modificamento. Mas pra mim que tem uma visão dessa... Pra mim, nossa, você é louco. Logo, logo vai ter que fazer uma modificação aqui no carro. Modificação não, mano. Vai ter que fazer um... Mexer, mano. Vou ter que mexer porque... Cara... Meu pneu tá ficando careca. Tem que trocar o óleo. Nossa, tem que fazer muita coisa. Tem que fazer a suspensão. Vou gastar uma nota, mano. Nossa, quero nem ver. Tô juntando dinheiro, mas não tá sobrando muito não. Vou falar pra vocês. Vou ter que arrumar essa parte da água agora no carro. Ali vou gastar uns 300, 400 pau. Mais os pneus. Vocês veem como que é, mano. O negócio não é fácil não, filho. Manter um carro. Mas... Se Deus quiser vai dar tudo certo esse corre. Assim como sempre deu. Vamos que vamos, mano. De jeito. Mas vale muito a pena vocês colocarem um volante em TSE, mano. Vou falar pra vocês. O carro vai ficar muito lindo aqui dentro. E pra falar a verdade, ó. Nos polos 2000... Eu acho que 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Acho que é o mesmo cubo, né? Então eu acho que dá certinho no seu carro. Pra muitos que vai ter essa dúvida aí. Dá certinho. Sem... Sem enrolação. Só chegar aí. E colocar. Não precisa alterar nada. Quando eu comprei, eu pensei que ia ter que alterar alguma coisa. Alterar cubo. Alterar essas coisas. Mas... Não precisa não, mano. Só comprar aí. E instalar no seu carro pra ficar lindão. Rapaziada, eu tô chegando no trampo. Daquele jeito. Correria. Corre. Hoje é domingão. Tamo trampando. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Se corre. É nóis. Obrigado por tudo, mano. Tamo junto. De coração mesmo. Agradeço por tudo. E é nóis mesmo. Daquele jeito, pai. Fui, rapaziada. E é nóis mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau.